Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de português. Vamos lá? Estratégias de leitura. Como será a nossa aula, professora? Estratégias de leitura como assim? Estabelecer expectativas em relação à leitura, pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social e finalidade do texto, funções de produção e recepção desse texto, os gêneros, imagens, dados da própria obra, índice e prefácio. Finalidade do texto. O texto se apresenta a partir de sua organização interna. São também chamados de tipos textuais ou tipos de textos. Tem o intuito de responder a diferentes intenções comunicativas. O texto vem com a finalidade de narrar, de relatar, de prescrever, de expor, de argumentar. Quem aqui já fez a leitura de algum texto, mais simples que seja, mas a estruturação desse texto já te apresenta o que ele quer te falar. Se ele quer fazer uma narrativa de algum fato, se ele quer te prescrever para que você siga uma orientação para a leitura de algum processo ou execução de alguma situação. E aí você vai entender, de acordo com a organização, a composição desse texto, você vai ter uma leitura do que ele te apresenta. Vamos lá. Quando você vê um índice, o que é que esse índice te informa? Um índice é um quadro que, metodicamente, indica os assuntos tratados no livro, indicando as perspectivas, as respectivas páginas. Lista organizada, seguindo uma determinada lógica ou ordem, que contém os nomes, assuntos, contidos nos capítulos de um livro ou publicação. Ou seja, visualizando aqui o índice. Quando você visualiza o índice, você vai entender quais são os capítulos que vão estar dentro daquele livro, quais serão os conteúdos a serem lidos por capítulo. Dessa forma, no momento que você visualiza o índice, você compreende o que aquele texto previamente vai lhe passar naquela condição de leitura. Você já tem um entendimento global, geralizado, olhando o índice. Conhecimentos prévios. O que são conhecimentos prévios? O que vocês entendem como conhecimentos prévios? A leitura interpretativa requer compreensão, entender a mensagem contida no texto, reconhecendo a postura ideológica do autor, a ideia central e a tese defendida. E aqui eu apresento duas mentes assim, uma com os pensamentos todos e todo embaralhado, com essa fragmentação aqui das peças, e a outra mente com essas peças bem encaixadas. É bem assim que se dá o processo de leitura. Você antes não compreende bem, mas na finalização dessa leitura, do processo de leitura, você tem uma composição geral do que essa informação que lhe foi passada. De como, o que esse texto, qual a finalidade desse texto. E aí você consegue encaixar essas pecinhas e fazer com que sua mente fique organizada em relação a esse processo da execução da leitura. Trago para vocês aqui um fragmento aqui de uma música, para que vocês entendam aqui mais outra etapa do processo de leitura. E aqui é um fragmento, é um texto, uma narrativa de uma literatura de cordel, também que pode ser musicalizada. E aqui você já faz uma leitura e você entende o que é que esse texto quer lhe passar. É um texto o quê? É um texto poético. A estruturação dele já lhe apresenta isso, essa narrativa. Trago agora também um fragmento de um texto diferenciado. Antes visualizamos o quê? Um fragmento de uma música, de uma poesia, onde você entende a leitura e já sabe o que ele está lhe passando. Uma leitura poética, musical. Agora eu trago para vocês um fragmento de uma tirinha. Ou seja, uma questão que é muito exemplificada em revistas. E aí tem cadeiras com imagens de vários tipos de computadores, ou seja, de aparelhos tecnológicos. E aí o celular informa. E a pior parte, eles me usavam para compartilhar fake news todos os dias. Essa imagem, esse texto, te passa o quê? É um processo o quê? Crítico. É uma sátira. Uma sátira é um processo onde você faz uma leitura de uma imagem e de um pequeno texto, onde quer lhe passar uma informação controvérsia, ou seja, com duplo sentido. E no prefácio? O que é que o prefácio quer te passar? Essa estruturação de texto quer te passar? O prefácio de um livro é uma ferramenta de marketing. Editoras frequentemente colocam o nome. Como assim o prefácio? O prefácio, ele delimita, ele já faz uma apresentação do conteúdo que você vai ler. Ou seja, todos nós temos anseios pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para que esse desejo ardem. Enfim, esse fragmento do prefácio, a leitura prévia dele já vai apresentar, vai fazer um marketing do que aquele livro vai te apresentar em leitura. É como se fosse um resumo geral do seu livro, da leitura posterior que virá. Desafio. Diante do que entendemos que os textos querem passar algumas informações, eu apresento para vocês mais uma estruturação de um tipo de texto. E aqui é uma receita de um bolo de milho bem gostoso, viu? E qual é o desafio de hoje? Qual o gênero do texto ao lado? Ele te apresenta o quê? Uma informação literária? Um texto jornalístico? Uma polesia? Ou um processo instrucional? E aqui eu deixo esse olhar para vocês, diante do que foi explanado aqui na aula, para que você faça um prévio entendimento. Essa estruturação de texto aqui, qual é a finalidade dele? Leia, pense e faça essa resposta aqui. Grata por sua participação e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho